Muito boa tarde, a Asmest TV está em direto do Hotel Dayton, onde hoje se vai realizar um jantar onde se vai receber os representantes permanentes juntos da Cplp, aqui em Oliveira das Mês, eles que estão aqui desde o dia 2 até o dia 20 e vão realizar durante estes três dias diversas atividades, entre elas visitas às empresas aqui do Conselho. Comigo agora tenho o Engenheiro Pinto Moreira, ele que é Diretor Executivo da AECOA, eles que são os mentores desta iniciativa e desta visita daqui da Cplp ao Oliveira das Mês. Engenheiro, muito boa tarde, agradecendo-se mais por ter aceito falar connosco. Começaria então por perguntar como é que surgiu a ideia de trazer este comitê, este representante da Cplp aqui ao Oliveira das Mês. Isso foi fácil, dentro do nosso propósito de desenvolver a diplomacia económica, de dar mais visibilidade aos empresários oliveirenses, tivemos connosco, concretamente, o doutor Teófilo Fonseca, que tem várias experiências de trabalho feito junto dos países de língua oficial portuguesa e então nós conversamos nesta ideia de, pronto, devemos estreitar os nossos laços, o nosso conhecimento com, em primeiro lugar e porque não com os países que falam a mesma língua, portanto, que são cerca de 300 milhões que falamos todos a mesma língua e esse será, é uma oportunidade, foi isso que surgiu. Temos já outros protocolos feitos já com outros países, nomeadamente com a Câmara de Comércio de Portugal e Marrocos, mas agora com o Cplp é uma oportunidade de saber de nós que a Oliveira das Mês é um conselho muito forte economicamente pelas suas empresas e também pela diversidade dos setores e que somos quer importadores, quer exportadores dos países de língua oficial portuguesa, portanto, acho que teremos todo o benefício em nos conhecermos melhor os outros, em nos conhecermos no sentido de, no futuro, criarmos cada vez mais oportunidades de trabalho conjunto. Durante estes dias vamos ter aqui representantes como o Presidente do Comitê de Concertação Permanente do Exercício da Cplp e vamos ter também o Secretário Executivo da Cplp, eu pergunto-lhe a importância de trazer duas entidades tão importantes ao Conselho da Oliveira das Mês. Estes são os representantes ao mais alto nível da Cplp, portanto, o Presidente é o Embaixador da Oliveira Coges, que é a presidência da Cplp rotativa, neste momento cá de Angola, portanto, é o significado e a importância que a Cplp manifestam nesta visita à Oliveira das Mês e a expectativa com que cá vieram. Portanto, digamos que é uma representação ao mais alto nível da Cplp, muito nos apraz registar e é também um indicativo daquilo que a Oliveira das Mês também já apresenta, já representa no mundo e nos países. Portanto, é uma coisa que nos enche também de satisfação. Muito obrigado, Engenheiro Pito Moreira. Ficamos assim então com as palavras do Diretor Executivo da AECOA. Fiquem nesse lado nós vamos continuar aqui a acompanhar então esta inauguração desta vinda da Cplp aqui à Oliveira das Mês. Ficamos assim então com as palavras do Diretor Executivo da AECOA.